Olá, estamos com você mais um momento, este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor em uma passagem muito importante, uma passagem no final da nossa Bíblia, ali uma escrita pelo apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5 e nós vamos estar refletindo em alguns versículos nessa passagem e eu convido você a estar comigo para nós juntos entendermos que a Bíblia é um livro muito atual, é um livro que foi escrito há tantos anos e séculos passados, mas que ela é relevante, ela é totalmente atualizada para as circunstâncias que nós vivemos hoje, os tempos mudam, mas as pessoas não e Deus escreveu para nós e nós temos hábitos, costumes, combatemos contra o pecado e tantas coisas e a Bíblia então ela nos ajuda, nos fortalece, nos orienta, nos desafia, nos corrige, então ela é muito propícia, ela é muito atualizada porque o homem sempre vai ser dessa maneira, continua lutando contra o pecado e essa passagem ela é muito interessante, eu gostaria hoje de convidar você a estar comigo nesta passagem de 1 Pedro capítulo 5 uma pequena reflexão que vai fortalecer você, fortalecer o teu coração e fortalecer o meu também afinal das contas estamos aqui abrindo a palavra de Deus e quando a gente abre a Bíblia, Deus, o Espírito Santo fala conosco, nos ajuda, nos fortalece, nos ensina então hoje nós vamos fazer justamente isso, amém? Eu agradeço a Deus pela parceria que este ministério tem com a Nelly Modas eu quero nesse momento, eu quero um super abraço para a nossa amiga, parceira Nelly, que está aqui conosco todos os dias nos vestindo, olha essa blusa que linda, ela tem aqui um babado de renda, então é muita coisa bonita, essa calça amarela esse pingente lindo também, tem muita coisa bonita que você pode encontrar na Nelly, tá bom? para deixar você mais bonita ainda, e é aqui em Manaus, você pode ver aí na tua tela o endereço está aí o número de contato que é o 9136-3082 um abraço para a nossa amiga, um abraço também para a nossa amiga Adriana Oliveira, proprietária do Centro de Beleza Adriana Oliveira, está aí na tua tela, e você pode também fazer contato com a nossa amiga, a quem eu quero dar um super abraço ela é também parceira conosco, e você pode então ligar para o número na tua tela, que é o 919-4274 para você conversar com a Adriana, marcar a tua agenda, para você ficar bonita aí, tá bom? fazer algo diferente aí no teu cabelo, e você vai poder conhecer o salão dela também eu louvo a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas a Iadã, liderada pelo nosso pastor, pastor Júnatas Câmara uma igreja de excelência, uma igreja visionária e missionária também e na tua tela você vai ver os contatos, no sentido de um site que você pode acessar para conhecer melhor a Iadã, e também conhecer um braço muito forte da Iadã na área da educação que é a Faculdade Boas Novas convido você também a conhecer através do site que está aí na tua tela, a Faculdade Boas Novas e também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas aqui tudo é Boas Novas, porque é coisa boa que nós levamos e a Palavra de Deus também que é na Boas Novas a TV, a rádio, a faculdade, escolas é muito bom o que Deus tem feito no final deste programa nós vamos orar com você e você pode ligar agora para nós o telefone está na tua tela para você fazer contato e nós vamos orar uma oração de concordância você vai orar comigo concordando assim seja Senhor, amém e você vai orar também sabe, é importante que você faça a tua parte e não fala, olha irmã, ore por mim ah irmã, faça isso por mim você também vai se juntar a nós em oração sabe, às vezes a gente pede para os outros ah, mas é mais fácil, porque daí ele carrega para mim aquele fardo ora, todos nós carregamos fardos de oração de pessoas que nós amamos que precisam de Deus e nós estamos ali guerreando por elas então a tua guerra, ela é tua eu vou te ajudar aqui concordando também com você e falando amém, glória a Deus, vamos lá mas você também tem que orar, meu irmão tá bom, não só pedir para alguém orar e deixar por aí você vai também orar, pagar o preço e estar na presença de Deus Deus vai honrar a tua oração vai honrar escutando a tua voz ouvindo o teu clamor ouvindo a tua petição ouvindo a tua voz Deus conhece a voz de todos nós essa terra neste mundo tem mais de 6 bilhões de pessoas, de habitantes ele conhece a voz de cada um então ele quer ouvir a tua voz o teu clamor e Deus ouve quando você clama Deus não está surdo e você pode pensar mas então a minha oração não foi respondida isso não significa que Deus não está lhe ouvindo Deus tem o tempo e o momento e a hora certa para responder a tua oração mas ele ouve e ele está nesta hora interessado em trabalhar a teu favor mas é preciso que você fale que você ore que você se expresse diante dele amém? e é isso que a gente vai fazer nesse último momento para isso convido você já ligar para nós pessoas muito amáveis vão lhe atender que são os nossos atendentes cheias da graça de Deus vão te tratar super bem vão lhe ouvir vão colocar o teu pedido e juntos nós estaremos orando amém? vamos hoje refletir um pouco uma passagem de 1 Pedro capítulo 5 e eu convido você a abrir tua Bíblia nessa passagem nós vamos estar olhando lendo estudando e deixando Deus falar aos nossos ao nosso coração é isso que importa ler Bíblia por ler não vai adiantar nada é ler estudar e deixar Deus trabalhar e mudar valores mudar atitudes no nosso coração então hoje esse momento que você está ligado agora é um bom tempo para começar algo novo na tua vida uma mudança porque cada vez que você ouve a palavra você tem essa oportunidade da tua mente teu coração algo ser quebrado moldado mudado transformado porque você está diante de uma palavra viva e poderosa que tem esse poder de transformar de mudar teus pensamentos teus valores teus atitudes então hoje não pense que é só mais um momento é o momento de estar diante da palavra nós estamos abrindo ela para Deus falar conosco e é isso que ele vai fazer hoje estou aqui também pronta disposta a ele falar comigo mudar atitudes aqui que eu preciso e você também tá bom? então a gente vai voltar daqui a pouco mais com a palavra de Deus não saia daí daqui a pouco mais nós voltamos com você vem aí vem aí bem estamos de volta com você nesse momento e hoje Deus vai falar aos nossos corações e através de uma palavra muito tremenda que está em 1 Pedro no capítulo 5 e nós vamos olhar aqui a partir do versículo do versículo 5 nós vamos parar aqui no versículo 10 mas olha só o que diz aqui começando são vários conselhos votos de saudações finais e bênçãos aqui que o apóstolo Pedro está deixando para esta igreja para este povo e aqui ele diz o seguinte eu rogo igualmente aos jovens uma palavra para os jovens jovens sede submissos aos que são mais velhos outros sim no trato de uns para com os outros isso quer dizer nas atitudes no falar no respeito não é no relacionamento com as pessoas de mais idade sejam respeitosos uns com os outros singindo-vos todos vestindo singindo cobrindo-vos todos com uma característica tremenda que é a humildade por quê? porque Deus resiste as pessoas soberbas contudo aos humildes ele concede a sua graça humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus para que ele no seu tempo oportuno isso quer dizer na hora de Deus no momento de Deus no tempo de Deus né tempo oportuno ele vos exalte humilhai-vos portanto debaixo da soberana mão de Deus para que no tempo certo dele ele vos exalte lançando sobre ele lançando sobre Deus sobre Jesus toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós agora sede sóbrios sede vigilantes porque o diabo que é o vosso adversário ele anda ao de redor como um leão que ruge ele não é o leão mas ele quer imitar ele parece ele quer rugir ele quer como um leão ele ruge procurando alguém para devorar mas você vai resistir lhe firme na fé certos de que os sofrimentos iguais aos que vocês estão passando estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo ora o Deus de toda graça quem Cristo vos chamou a sua eterna glória depois de vocês ter sofrido por um pouco ele mesmo vai vos aperfeiçoar ele mesmo vai vos firmar ele mesmo vai vos fortificar e ele mesmo vai fundamentar vocês a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos amém essa palavra já foi pregada perdão um pouco gripada aqui essa palavra foi pregada muitas vezes aqui na brinda bíblia já essa passagem aqui especificamente o versículo 10 mas vamos começar aqui com o versículo 6 que fala aqui da atitude das pessoas umas para com as outras nós temos que entender algo porque nós falamos assim olha eu me humilho diante de Deus eu sirvo Deus Deus eu obedeço Deus eu me rendo a Deus eu sou humilde me humilho sim mas você sabe que o teste desta humildade que nós professamos tanto né que a gente se humilha obedece Deus ele é testado sabe como no relacionamento com o próximo porque se eu não me humilhar diante do próximo que eu estou vendo que está do meu lado que eu posso beliscar sentir ver e se eu não obedecer pessoas que Deus coloca na minha vida como líderes espirituais pastores ou até mesmo meu casamento né meu esposo na questão de ser submissa de concordar de viver bem se eu não me humilhar no sentido assim de ter um bom relacionamento de ceder porque quando a gente cede algo isso é uma demonstração de que nós estamos abrindo mão e abrir mão é de uma certa forma nos humilhar sim mas se nós não fizermos isso com o nosso próximo nós não vamos nos humilhar diante de Deus a quem a gente não vê o teste da humildade é com o nosso próximo se a gente se humilha aqui com quem a gente vê que é pessoas são líderes o nosso patrão o superior uma pessoa que está acima de nós se a gente obedece aqui se a gente honra aqui se a gente sabe é abaixo a crista e tem uma atitude humilde aqui nós vamos nos humilhar diante de Deus também agora se nós não nos humilharmos aqui e ser submisso aqui no relacionamento terreno com pessoas a gente fala mas eu obedeço Deus mas essa pessoa não ele eu não curvo ele eu não obedeço para ele eu não me submito para ele eu não honro então tem uma coisa errada então aqui é interessante isso aqui ele está dizendo sobre olha como que ele fala ele não fala começando dizendo assim humilharmos portante debaixo da soberana e potente mão de Deus para que ao tempo dele no tempo certo no tempo oportuno ele vos exalte ele vos levante ele vos honre ele começa dizendo rogo igualmente aos jovens sejam submissos aos que são mais velhos no trato na maneira de falar de tratar singindo-vos com humildade sabe por quê? porque Deus vai resistir a pessoa orgulhosa ele vai dar graça mas sabe para quem que Deus dá graça? para suportar as lutas para suportar a diversidade para suportar a enfermidade para suportar escassez para suportar os problemas que a vida oferece para suportar tudo que a gente passa a gente precisa de graça de Deus mas Deus só vai dar essa graça para aqueles que se humilham por isso muitas pessoas não sentem a graça de Deus muitas não recebem essa graça muitos na hora do sufoco eu preciso da graça de Deus mas elas são tão prepotentes arrogantes desobedientes rebeldes que são os frutos do orgulho que elas não podem sentir a graça de Deus porque o orgulho nos impede de sentir e de receber graça graça de Deus é favor de Deus não merecido não por o que eu faço ou sou sabe é por ser obediente a Deus por ter o caráter trabalhado submisso a Deus e aí Deus fala ele dá graça porque ele diz bem claro olha eu resisto Deus resiste aos soberbos aos orgulhosos contudo aos humildes ele concede a sua graça em outras palavras quem pode experimentar a graça de Deus só aquele que se humilha diante de Deus e quem se humilha diante de Deus é aquele que se humilha diante dos homens ponto final aí complica um pouco mais né eu não gosto daquele dizer que eu vejo nos carros o meu patrão é Deus eu discordo aqui na Boas Novas eu tenho um patrão é Deus é o meu sumo patrão mas aqui eu tenho uma pessoa que Deus colocou para estar acima de mim no meu trabalho eclesiástico também tem um pastor que está acima liderança então nós temos que entender é que eu trabalho em última instância para Deus mas Deus tem colocado pessoas está entendendo que Deus está falando comigo e com você hoje é o que está falando aqui então eu não gosto daquele dizer meu patrão é Deus não meu patrão tem nome é uma pessoa de carne e osso trabalha aqui um diretor depois o diretor geral né presidente aquele que está aqui como gerente aquele que está como administrativo diretor geral depois tem as pessoas que Deus tem colocado aqui nesse programa também que eu tenho que trabalhar em normas porque eles estão ali me orientando então a gente tem que estar ser submissos às pessoas porque quando nós passamos no teste aqui nós vamos passar nesse aqui então Deus está falando aqui com relacionamentos ser humilde trate bem trate com consideração submetam-se sejam submissos sejam respeitosos sejam obedientes e aí ele fala Deus resiste aquele que não se submete aquele que não obedece aquele que não presta conta aquele que não abaixa a crista aquele que não honra aquele que não se humilha Deus resiste mas ele dá graça a sua graça é derramada como uma chuva na vida daquele que se humilha só ele pode realmente experimentar a sobrenatural graça de Deus é bíblico está aqui eu vou ler de novo porque é tão poderosa essa passagem está aqui pega a tua bíblia 1 Pedro capítulo 5 veja aqui o versículo última parte do 5 último pedacinho Deus resiste aos soberbos quem que é o soberbo? é aquela pessoa orgulhosa Deus resiste ao orgulhoso contudo aos humildes ele entrega a sua graça ele dá ele derrama então quanto mais eu me humilhar mais a graça de Deus vai ser derramada em mim e graça de Deus não é uma coisa que você pode comprar em shopping aí vou comprar não está à venda ela é sobrenatural ela vem de Deus é de graça mesmo mas ela vem com uma condição para aquele que se humilha que obedece para aquele que se rende primeiramente as pessoas com que ele se trabalha com as pessoas porque se eu sou assim aqui Deus vai receber assim amém então está entendida essa palavra aqui para os nossos corações Deus resiste mas quanto mais eu me humilho mais graça ele vai me dar e olha meu irmão é só pela graça que você vence graça para suportar a diversidade graça para suportar a afronta graça para suportar algumas coisas que te fazem sentir triste uma humilhação alguém te põe para baixo mas a graça de Deus está com você porque você se humilha e quanto mais a gente cai mais a gente se humilha mais a gente se sente pequeno e deve ser pequeno e se rende se submete mais essa graça será derramada sobre os nossos corações e vidas é isso que eu quero eu quero essa graça sobrenatural de Deus sobre a minha vida eu quero se você não está recebendo essa palavra que pena eu estou eu preciso dela e nós precisamos entendê-la que Deus derrama generosamente abundantemente grandemente graça sobre aquele que se humilha sobre aquele que entende que a soberba é um mal uma praga um estorvo algo que impede ele de receber essa graça Deus só pode dar graça para aquele que se humilha diante da potente mão dele e me humilhando primeiro diante dos homens das pessoas eu me humilho diante de Deus é interessante isso mas é verdade olha o que diz aqui na sequência humilhai-vos portanto debaixo da poderosa mão de Deus se você quer receber graça na tua vida se você quer a graça abundante de Deus te acompanhando te amparando te levantando te fortalecendo te dando vida abundante então tem aqui um segredo Deus não esconde essas coisas de nós ele é tão claro ele fala ora se humilhe diante de Deus mas lembre-se para me humilhar diante de Deus eu me humilho diante do homem também se humilhe diante das circunstâncias que Deus coloca na tua vida ah mas aquela circunstância é muito dolorosa aquela pessoa é muito metida aquela pessoa é muito assim não vou me humilhar Deus não está não importa se aquela pessoa é assim assado feia bonita metida não é isso a questão a questão é que eu preciso me humilhar diante dela porque Deus colocou aquela pessoa na minha vida para obedecer para reverenciar para honrar e Deus está falando conosco hoje então ele está falando o seguinte para mim e para você humilhai-vos portanto perante a poderosa mão de Deus para que ele no tempo oportuno Deus sabe o tempo de tudo ele não está nem apressado e nem atrasado ah Deus não respondeu porque Deus não ouviu porque Deus não querida Deus ouviu Deus não é surdo e aliás ele precisa nem ouvir tua boca porque ele já sabe o que o teu coração pede então não é problema de audição Deus já sabe tudo o que você precisa mas no tempo oportuno ele vai agir se você obedecer e se humilhar e honrar e se submeter no tempo certo ele vai te exaltar te levantar aqui tem uma condição tudo na Bíblia tem uma condição crê e será salvo busque e você acha bate e será aberta a porta então tem um condicionamento eu estou a porta de Jesus se você abrir a porta eu entro então temos que fazer a nossa parte para que Deus possa cumprir a dele Deus vai roubar a porta da tua vida Deus não vai bater na porta por você Deus não vai se humilhar por você Deus não vai orar e nem jejuar por nós nós temos que fazer a nossa parte e a nossa parte é clara humilhai-vos perante a potente mão de Deus que no tempo oportuno dele ele 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 vai nos exaltar lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós a vez sabe tem circunstância nossa vida que a gente fica ansioso poxa vida aquela pessoa me deixa ansiosa aquela circunstância me deixa ansiosa eu estou triste a gente chora por pessoas você sabia? é muitas das nossas lutas elas não são só por coisas elas envolvem pessoas essas pessoas às vezes nem entendem que elas nos fazem chorar às vezes elas nem percebem que elas são maldosas como a gente também não percebe que a gente também é maldoso que a gente também fere as pessoas a gente só presta atenção quem nos fere mas a gente não percebe quando a gente fere também quando a gente magoa também quando a gente é maldoso também e tudo isso traz uma ansiedade para nós relacionamentos nos deixam ansiosos relacionamentos casamento às vezes um casamento que está em uma infidelidade um problema no lar com o filho que está fazendo coisa errada que está fazendo uma mãe acordar para chorar de madrugada e orar porque está andando com companhia errada com pessoas erradas bebendo está fumando está nas drogas está fazendo coisa que não deve não está estudando não está fazendo as coisas corretas e tem circunstâncias que envolvem saúde tem alguém doente na família todas essas coisas nos fazem ansiosos mas Deus fala lançando sobre ele tudo isso que te faz ansioso dá para ele lança para ele em oração ore e fala Deus está aqui meu coração eu estou ansiosa por isso por isso e por isso toma Senhor porque ele tem cuidado de vós palavra poderosa nós estamos aqui só na metade ainda tenho oito tenho nove tenho dez eu vou deixar para o próximo bloco tá bom nós vamos dar um pequeno intervalo agora nós estamos estudando uma passagem rica nos alimentando da palavra como diz o homem de Deus Samuel Mariano estamos comendo a palavra né eu respeito muito ele honro ele e ele fala isso assisto ele também e nós estamos aqui essa palavra tem que entrar em nós para a gente então entendê-la que ela é poderosa e ela tem poder de transformar os nossos pensamentos quem sabe você tem uma atitude soberba você destrata as pessoas você não percebe porque o orgulho é aquele que nem aquele filmito sabe que invisível que você cobre lá um prato de comida aquela coisa transparente sabe quem tem orgulho não vê vê nos outros mas menos em si então nós temos que entender que está em nós e essa palavra vai desmascarar esse orgulho porque a Bíblia diz Deus resiste o coração orgulhoso soberbo mas ele dá graça aquele que se humilha a humilde eu preciso eu quero eu necessito nós necessitamos nos humilhar mais sermos mais humildes para que essa graça venha super abundante sobre a nossa vida amém eu vou continuar versículo 8, 9, 10 próximo bloco não saia daí nós voltamos daqui a pouco mais em 1 Pedro capítulo 5 daqui a pouco mais com você bem estamos de volta com você falando e meditando uma reflexão em 1 Pedro capítulo 5 olha o que diz aqui nós terminamos com esse pensamento aqui lançando sobre Jesus sobre Deus tudo que nos traz ansiedade tudo que me deixa triste confusa perplexa tudo aquilo que me deixa chateada tudo aquilo que me deixa assim atribulada atribulada angustiada eu não vou ficar remoendo e aí pegar uma queimação um problema de físico porque as vezes quando a gente não coloca pra fora vai começar a trazer males dentro da gente nossa saúde e pior na minha alma eu vou colocar pra Deus lançar pra Jesus tudo isso que está me deixando chateada o que está deixando você chateada hoje o que está deixando você atribulada hoje o que está deixando você perplexo angustiado chateado triste o que está acontecendo que você está remoendo essa tristeza não fica com ela dentro de você abra tua boca e conta ela pra Jesus e seja sincero Jesus não gosta de orações oh sabe eu mudei não Senhor é o seguinte hoje meu coração não está bem Jesus ama quando você fala com ele com sinceridade hoje eu estou assim Senhor essa ansiedade eu quero te dar então lança ela pra Jesus é bíblico está aqui lançando toda a vossa ansiedade sobre ele porque ele tem cuidado de vós ele cuida ele gosta de você ele ama você então ele espera isso de você às vezes você fala assim não eu não posso sabe que as pessoas mártires estou sofrendo mas ninguém pode saber ninguém vai dar um pio da minha boca para com isso se eu estou triste e tem uma coisa doendo eu falo pro meu marido meu esposo eu estou assim ele compartilha também comigo o que ele sente a gente tem que falar pro outro e muito mais pra Deus então para que você gosta de ser mártir Deus não pode saber já sabe tua dor fala pra ele lance sobre ele a tua ansiedade mas também quando você estiver lutando porque aqui é uma luta pela santidade humilhar obedecer pra que Deus dê a graça te derrame graça aqui você vai colocar pra ele teu coração mas também nós precisamos ser sóbrios vigilantes sabe o olho orando tá aberto percepção espiritual não fica muito assim ó a vida não fica esperto por que que ele tá falando pra ficar esperto tá falando sede sóbrio e vigilantes é fica esperto fica antenado porque o teu adversário que não dorme não tira férias que não sai de perto de você que ele tá lá querendo te destruir o nome dele é diabo o diabo o vosso adversário ele anda ao derredor da gente como um leão como ele não é um leão só tem um leão o leão da tribo de judá é jesus mas o leão esse diabo ele tá querendo imitar rugindo querendo pegar você como um leão ele tá lá rugindo procurando alguém para devorar o serviço do leão esse leão que tem aí no Brasil não tem muitos leões a não ser no zoológico que o Brasil nos países da África na Ásia outros lugares tem mais leões do que aqui mas o leão uma das funções dele o que é primordial ele quer comer ele vai caçar ele vai devorar ele quer devorar vê um bicho ele vai devorar aquele bicho uma zebra uma hiena qualquer animal o diabo é comparado a esse leão ele quer devorar a tua vida acabar com você matar você destruir você e eu o diabo não brinca em servir isso não querido então não brinca de servir Deus não brinca de ser crente não brinca de orar de estar na casa do senhor estou louvando aqui saindo louvor da adoração vou lá fazer umas coisinhas que não condizem com o que Deus colocou você para fazer você está brincando cuidado porque o leão aqui que ruge como o leão que é o diabo ele não brinca não ele leva a sério o que ele faz ele está lá 24 horas rodando você e você pensa mas como é que ele ronda o que ele faz para querer me devorar ora ele vai pegar você na área da tua fraqueza a bíblia diz em Mateus 15 versículo 19 que do coração procedem adultérios mortes homicídios mentiras enganos sabe daqui de dentro de nós porque nós temos uma carne predisposta em pecado diz Davi a minha mãe me concebeu em pecado então nós temos uma natureza pecaminosa que a gente tem que lutar contra ela tem que lutar contra externo o diabo lá fora mas dentro de mim também tem a minha natureza e o inimigo o diabo está rodando em redor e ele vai te tentar numa área da tua fraqueza pode ser que você já não seja fraco na área do dinheiro que você não seja muito tentado você se contenta com o que você tem mas você pode ser fraco na área da sensualidade ou você pode ser fraco na área de contar a verdade você pode contar uma mentira esticar a verdade e mentir essa pode ser tua fraqueza tua fraqueza pode ser na área de não perdoar meu coração não Deus me livre não vou nunca mais perdoar aquela pessoa aquela pessoa me feriu muito eu não posso não abrir mão pode ser tua fraqueza e o inimigo vai deitar e rolar naquela área da tua fraqueza ele pegou Ananias e Safira um casal em Atos capítulo 5 que tinha que vender o terreno deles e eles vendiam as pessoas das igrejas e davam aos pés dos apóstolos tá aqui pra construir mais igreja pra fazer a obra de Deus chegar nos países pra obra missionária e eles pegaram venderam mas reteram ganância Satanás incitou Ananias e Safira pega pra vocês não dá tudo no pé dos apóstolos não dá tudo pra igreja não pega pra vocês guarda um pouco desse dinheiro não entrega todo o dízimo não porque o dízimo é do Senhor pega um pouco pra você é pecado e é isso que eles fizeram sabe por quê? porque o inimigo incitou eles na área da fraqueza deles e tem outros exemplos também por exemplo em 1 Coríntios no capítulo no capítulo 5 7 no versículo 5 aqui está falando sobre jejum olha é bom que você jejum né mas cuidado quando você está nesse momento de jejum intenso de semanas e dias pra não privar um outro um outro o que? o casal de um relacionamento íntimo salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo somente vocês podem talvez obter dessa relação íntima para vos dedicades a oração o jejum para que Satanás não vos tente por causa dessa situação é o inimigo sabe a fraqueza do homem e da mulher pode ser nessa área da sexualidade então você está ali com essa predisposição mas o teu inimigo vê a tua fraqueza e tem outras coisas que ele nos tenta também olha o que diz 2ª Tessalonicenses além de nos tentar ele nos barra olha aqui em 2ª Tessalonicenses 2, 18 Paulo fala assim por isso eu quis ir até vocês eu Paulo mas não somente uma vez mas duas eu queria ir pregar o evangelho com vocês contudo Satanás nos barrou o caminho então Satanás quer impedir você de ser fiel impedir você de pregar o evangelho ele quer que você seja ganancioso naquela área da tua fraqueza ele quer que você ceda ao pecado e aqui tem muitas outras outros exemplos aqui deixa eu abrir aqui na passagem que nós estamos hoje que é 1ª Pedro deixa eu voltar aqui para essa passagem olha só em 1ª Tessalonicenses mas também em outras passagens ele sempre está procurando acusar você também olha o que diz Apocalipse capítulo 12 versículo 10 então ouviu grande voz do céu proclamando agora veio a salvação o poder o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos o acusador dos crentes ele foi expulso o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus o mesmo que os acusa nos acusa Satanás é acusador está lendo disso falando olha o que a Raquel fez olha o que o Francisco está fazendo olha o que o José fez olha o que a Nazaré que a Socorro que a Natália que a Sueli que a Maria ele está está te acusando diante de Deus ele é o acusador dos irmãos dos salvos em Jesus ele é o acusador que chegou para Deus falando de Jó então ele é acusador então a Bíblia está falando cuidado fica esperto seja vigilante porque o diabo o vosso adversário não está brincando não ele está lá em volta rugindo bruscando alguém para derrotar para devorar resistir firme ele como na fé não é na força física não é no blá 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 não é no argumento que eu sou crente muitos anos porque eu sou batizado porque eu dou oferta porque eu estou em célula porque eu faço isso porque eu prego abrindo a Bíblia não é esse o argumento que Satanás ele vai rir da gente você vai vencer o teu inimigo pela fé fé em Jesus e fé em Deus envolve obediência a Deus caráter transformado por Deus submissão a Deus e as pessoas em volta obediência quando você tem isso na tua vida diante de Deus você vai vencer o teu inimigo porque isso é vencer na fé você vai vencer o teu adversário na fé certo de que esse sofrimento que está passando muitos estão passando também ah só eu sou perseguição só eu estou passando não querido tem muitas pessoas passando pior do que você e eu perseguição sendo perseguidos no trabalho nos estudos nas faculdades perseguidos por causa da fé dele perseguido pela opinião que ele tem eu creio em Deus muitos lugares onde universidades são muitos mestres e professores são ateís são ateus são humanistas aí vai aluno na sala de aula e fala que ele crê em Deus ele é perseguido ele é ridicularizado ridicularizado e aqui a Bíblia diz resistir firme porque muitos também sofrem como você sofre Elias teve que ter síndrome Elias ficou lá numa caverna coitadinho de mim porque a Jezabel quer acabar comigo e Deus fala Elias só você está aqui nessa caverna sentindo assim vai lá pra lá tem mais de quatro mil e poucos profetas e pessoas que não se curvaram a Baal estão lá sete mil eu não sei bem o número aqui mas a Bíblia fala o número e você acha que é só você Elias que está aí tristinho Deus deu um puxão de orelha em Elias e está falando pra gente aqui para de ficar pensando que é só você que está sofrendo porque todos os irmãos a Bíblia fala olha estão os vossos irmãos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo afora o mesmo sofrimento que você está passando eles passam mas Deus termina aqui essa passagem com essa palavra ora o Deus de toda graça que em Cristo chamou vocês para ser humilde para se humilhar para ser obediente esse Deus depois que você tem sofrido por um pouco esse pouco aqui e você falar por um mês a gente não sabe quanto cada pessoa tem o seu tempo daqui a pouco você sofreu já com essa situação cinco anos oito anos dez anos você está passando por essa prova dez meses então no limite aqui Deus está falando olha se você passou por dois Deus não está dizendo tempo aqui então não põe coisas na boca de Deus Deus só esse tempo que tu pode me dar essa prova Deus está falando Deus sabe o tempo que ele vai deixar você nessa prova Deus sabe o tempo que vai permitir perdão essa aflição na tua vida Deus sabe o tempo das coisas acontecerem no nosso coração então ele está dizendo depois de um tempo de vocês terem sofrido por um pouco por um pouco um tempo ele mesmo aquele que permitiu desonra permitiu tristeza permitiu afronta permitiu mal permitiu enfermidade permitiu a morte de alguém permitiu a morte de um relacionamento permitiu que coisas viessem na nossa vida aquele mesmo ele há de vos aperfeiçoar ele mesmo não vai mandar nenhum anjo fazer isso ele vai te aperfeiçoar ele mesmo vai te firmar ele mesmo vai te fortificar e ele mesmo vai te fundamentar para quem que é essa benção? está aqui se você vai olhar no texto desde o comecinho eu anotei aqui no meu celular aqui um pensamento diz aqui olha só quem são essas pessoas? ora aqueles que são sujeitos uns aos outros o jovem que é submisso aos anciões aquele que é sujeito ao próximo aquele que se que também se sujeita a Deus que se reveste de humildade aquele que se humilha diante de Deus que lança sobre Deus a sua ansiedade aquele que é vigilante que obedece que resiste o diabo na fé a esse Deus vai firmar a esse que obedece que a Bíblia não pode pegar um versículo para cá e outro para lá tem um texto e um contexto então o que que ele vai firmar aperfeiçoar fortificar fundamentar é esse que está fazendo isso aqui que está obedecendo que está se humilhando que está sendo esperto espiritualmente vivo para não cair nas armadilhas do diabo resistindo ele na fé é esse essa pessoa é você querido que está aqui ligado na palavra querendo mais de Deus Deus está falando nesse momento dessa prova dessa tribulação ele mesmo disse para você eu vou ler de novo ele te chamou para você ser discípulo dele depois que você sofreu por um pouco ele mesmo vai te aperfeiçoar ele mesmo vai te firmar te fortificar e te fundamentar porque ele é fiel a ele o domínio seja o domínio pelos séculos dos séculos amém palavra poderosa ela começa aqui termina aqui começa com sendo submisso resistindo ao inimigo submetendo-se a Deus porque Deus resiste ao soberbo mas da graça humilde e quando você se submete a ele ele derrama a graça e ele está com você hoje sabe para que? para te dar vitória porque ele quer fazer isso que ele está prometendo aqui ele quer firmar você fundamentar fortificar tua vida mas vamos fazer aquilo que ele nos pede também a gente só quer as coisas boas mas a gente não quer fazer o que Deus pede olha você quer boa saúde tem uma coisa um requisito coma corretamente faça exercício para ter boa saúde faça as coisas certas então a gente que as bênçãos de Deus obedeça a Deus palavra dele poderosa se você puder hoje dê uma olhadinha nessa passagem 1 Pedro capítulo 5 do versículo 5 ao versículo 11 amém? nós vamos agora para o nosso intervalo vamos voltar daqui a pouco em oração pela tua vida daqui a pouco mais eu volto com você estamos de volta com você eu te convido agora a orar comigo amém? pai em nome de Jesus nós oramos pela família da Valdenice pai e por sua saúde entregamos nas tuas mãos a família senhor da Leda e pedimos senhor que tu venhas entrar com providência com salvação e com tratamento pai na vida do seu filho Ezequiel não sei qual é a causa mas esteja com ele nós oramos pai por toda a família da Neire senhor Neire pela área financeira pela libertação daqueles que estão cativos nós oramos pai pela vista dela os seus olhos nós oramos pelo Wendel hoje senhor e toda a sua família pedindo a tua graça o teu poder ele ali do Rio de Janeiro esteja com ele com o pastor Wendel senhor nós oramos pela Rosa Lima pai pela sua célula pela sua mãe Suzana nós oramos nesta hora entregamos nas tuas mãos a família da Sebastiana oramos pela cura física no seu corpo oramos pelo seu irmão Joaquim senhor nós oramos nesta hora pela Maria Celia pela Maria Celia pela causa que ela tem no NSS senhor nós oramos nesta hora pai pela vida do Osvaldo pai que é o esposo da socorro ele saiu de casa é usuário de drogas ele precisa da tua da tua mão poderosa para libertá-lo liberta o Osvaldo senhor de igual modo senhor liberta senhor o filho da Cássia ah senhor trabalha na vida dele na vida da sua mãe e nesta causa que ela diz impossível e extremamente difícil para ti não haverá pai impossíveis em todas as tuas promessas oh senhor vai de encontro com a Cássia vai de encontro com o esposo da socorro pai o Osvaldo senhor toca na vida das pessoas que estão aqui pai representadas eu oro pelo Adelson nesta hora venha tocar na saúde dele venha estar também senhor abrindo portas para Linalva senhor portas de finanças nós oramos pelo Manoel senhor que está precisando de salvação libertação do vício do álcool nós oramos e pedimos pai em nome de Jesus em nome de Jesus amém 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 fique na paz fique na graça e até nosso próximo programa se Deus permitir